Jornal Nova Era 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 Elas se destacam às advertências sobre os perigos do tabaco nas embalagens dos cigarros e também a obrigatoriedade dos maços terem o serviço telefônico do SUS para quem parar de fumar, que é o número 136. Uma lei federal determina a inclusão das imagens de alerta em 30% da parte frontal do maço e em 100% da parte de trás. Estas são as ações que o Brasil tomou para combater o tabaco e o fumo e neste caso está virendo referência no mundo. Também é vetado o patrocínio de marcas de cigarro em eventos culturais e esportivos e também em pontos de vendas. Além disso, o Ministério da Saúde tem um importante papel no monitoramento e no uso do tabaco por meio da realização de pesquisas sobre as estimativas do consumo e as consequências do hábito de fumar para a saúde. Nós aqui na Fundação Espírita André Luiz sempre gostamos de falar quando se aproxima as datas de alerta ao fumante que nós somos contra o tabaco, jamais contra o fumante. André? Nós somos, na verdade, a favor da vida, a favor da liberdade, a favor de que as pessoas tenham paz em seus corações, tranquilidade em suas mentes, de viver suas vidas de forma plena, sem nenhum tipo de droga, sem necessidade de se intoxicar. Aliás, se há uma coisa que é completamente desnecessária, é nos intoxicarmos, né? À margem de todos os problemas, preocupações, estresse, que já é uma espécie de intoxicação que nós fazemos conosco mesmo, mercê da vida moderna, é totalmente desnecessário a gente aprofundar esta agressão ao nosso corpo físico. É motivo de orgulho, né? Nós que brasileiros, de uma certa forma, temos sempre um tiquito daquela síndrome de vira-lata, né? Onde a gente deixa grande e bonito aquilo que os países, especialmente os países do primeiro mundo, fazem e tem pouca estima frente às coisas que o Brasil faz e que são referência e que são muitas, né? Não é só nesse caso, no tratamento, por exemplo, aos portadores de HIV. O Brasil é referência mundial. Em outros tantos pontos, nós sempre falamos bastante das maravilhas que há na Europa, mas a Europa, por exemplo, nesse quesito aqui, é um absurdo o desrespeito que eles têm para consigo e para com outra, né? É a coisa mais normal no mundo. Você está num restaurante e o camarada, isso na Europa, em vários países da Europa, e o camarada na mesa ao lado acendeu um charuto e fumá-lo tranquilamente, né? E aqui no Brasil já há bastante tempo, né? Embora esse bastante tempo pareça tão recente, né? A Guilmar estava lendo notícia aqui. Eu me lembrava das propagandas de televisão que já não existem mais, graças a Deus, né? Que mostravam aqueles jovens, moços e moças muito bonitos, muito atraentes em atividades esportivas, culturais, né? E associando aquilo, imagina, associando aquilo à qualidade de vida e ao cigarro, né? Havia uma propaganda de uma marca de cigarro, de um cowboy, que passavam imagens lindas e eles sobre o cavalo. Dava até vontade de fumar aquele negócio, né? Então, a gente vive dizendo, né? O mundo vai de mal, é pior. Olha isso, foi até outro dia, gente. E agora não tem mais. Olha que maravilha. Parabéns ao Brasil, essa iniciativa, a todos os homens e mulheres que tiveram condições de trabalhar para que tal se desse. Salvaram vidas e não foram poucas. Deusa? Então, eu estava pensando nessa questão da autoestima, né? De nós focarmos no que há de bom no Brasil, né? Que a gente tem uma mania terrível de focar sempre no lado das fragilidades, do que falta, né? E aí eu estava pensando, essencialmente do ponto de vista espírita, que a gente não combate o tabaco, né? A gente, então, do ponto de vista espírita, a gente está sendo referência na administração da nossa reforma íntima. Verdade. Não é? A gente está buscando, então, apostar na vida e apostar na qualidade de vida e nos administrarmos no sentido de por que se destruir, por que se drogar, se a gente pode investir na vida, ser melhor, investir numa qualidade de vida e ficar aqui o tempo que a gente combinou, não é? O tempo que a gente combinou e fazendo desse tempo um tempo de qualidade, né? Tudo de bom. E quando você lembrou deste nosso passado tão recente em que nós observávamos as propagandas na TV e olhava aquela pessoa com um olhar de, puxa, ela tem sucesso e por que, né? De repente associava a imagem dela ao cigarro, à bebida. Hoje em dia, algumas novelas que estão passando novamente, vale a pena ver de novo, as pessoas nas novelas traziam a bebida, o cigarro como sendo aquele momento realmente de relaxamento, de confraternização. Isso é interessante porque é o recente. Foi ontem, como você mesmo disse, e nós estamos tendo a capacidade de administrar isto neste momento em que estamos, de uma forma possível, dando bons exemplos a estes jovens. Porque como nós gostamos de falar, isso está no nosso evangelho, que a palavra ensina, mas somente a nossa imagem, somente o nosso exemplo é que arrasta, né? É, você estava falando agora, eu estava me lembrando do filme Casa Blanca, né? Tem uma belíssima cena do Humphrey Bogart. Nem sei que filme é esse. Não é do seu tempo, né, Deusa? Faz de conta, né, Deusa? Não é do meu também, mas como eu sou do Humphrey, eu fiz questão de assistir. Só umas 15 vezes, mais ou menos. E é um filme preto e branco, se não me engano, da década de 40 ou 50. E tem uma cena do Humphrey Bogart com um contraluz, que é a luz que vem de trás, e a fumaça, e aquela coisa poética, bonita. Fico imaginando quantas pessoas não fumaram em função disso, né? Então, a indústria do tabaco, ela ganhou bastante com isso. É bastante recente essas mudanças todas, e isso nos deixa bastante otimistas, né? Eu sou ex-fumante, né? Ou sou ex-fumante só por hoje, como se costuma dizer. Parei de fumar há mais de quase 30 anos. Mas eu me lembro que nós pegávamos o avião e fumávamos dentro do avião, no fundo do avião, né? Ou seja, não só nos intoxicávamos, como nos intoxicávamos todo mundo. Era uma verdadeira câmara, né? Era uma câmera de gás, né? É uma câmera de gás, exatamente. Então, o motivo, sem dúvida nenhuma, de comemoração. E você, que está aí, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e que por acaso está fumante, olha aí. Uma grande oportunidade de você, só por hoje, não fumar. Engrossar as fileiras, né? Pois é, é perfeitamente possível. Você sabe como é que eu parei de fumar rapidinho aqui? Foi interessantíssimo. Eu fui fazer uma matéria no Hospital São Paulo, na Faculdade de Medicina do Hospital São Paulo, sobre o dia de combate ao tabagismo, isso 30 anos atrás. E ele foi entrevistar um pneumologista, né? Ele foi, nos mostrou um pulmão adoecido, um pulmão saudável. Mas não foi isso que mexeu comigo, não foi. Porque, aí, depois dele falar bastante, eu virei para ele e falei assim, Puxa, doutor, e eu fumo. Aí, ele olhou para a minha cara e falou assim, Mas você é uma pessoa inteligente, e você vai parar. Aí, eu falei, meu Deus, se eu não parar agora, eu sou burro, né? Eu sou burro. Então, você que está nos acompanhando, olha, os médicos hoje têm medicamentos que podem te auxiliar a isso. Tem desde pastilha, adesivo, enfim. Para, para que você vai ver como... É difícil, mas é possível. É muito mais fácil do que ir na Mega Sena, né? Você vive jogando na Mega Sena, então, que tal você se dar a Mega Sena da sua saúde, investir em ter uma vida mais saudável? Quando você se conscientiza também, né? Essa doutrina é maravilhosa. Quando você se conscientiza que o teu corpo é um instrumento, né? De evolução. Eu estava lembrando de uma paciente que eu atendi há muitos anos, que ela trabalhava numa empresa que fazia máquinas de fazer cigarros. E aí, ela disse que, num determinado momento, por causa da doutrina, ela começou a ficar incomodada, porque ela começou a pensar que ela fazia parte daquela cadeia que ia lá na ponta e ia matar um monte de gente, né? E aí, ela disse que ela começou a adiar, assim, ah, não, primeiro, deixa eu terminar de pagar meu apartamento, deixa isso aqui. Só que, um dia, ela assistiu a uma reunião, e aí, ela ficou apavorada, porque ela viu lá o pessoal combinando sobre as substâncias e sobre como atrair adolescentes. Especificamente meninas. E aí, ela disse que, quando ela ouviu os detalhes sobre o que eles iam colocar naquele... Naquela parte ali, onde tem o filtro, né? Eles iam colocar coisinhas ali, desenhinhos, sei lá, pra atrair as meninas. Nossa, ela disse que ali foi a gota d'água. Chega. Ela saiu dali, já decidida a se demitir. A não mais compactar com aquilo. A doutrina nos aparelha pra sermos melhores. Tudo de bom, né? Eu quero aproveitar este momento pra agradecer a você, que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, pela colaboração, pela ajuda que você tem nos dado a podermos reconstruir o Mercatudo, que passou por um incêndio aí recentemente. Eu vou pedir pros meninos da técnica colocarem o nosso vídeo, porque nós temos aí um evento beneficente que vai acontecer no próximo dia, 1º de agosto, às 19h30, que é o Beatles Forever. Vai acontecer lá no quintal do Espeto, na Zona Leste de São Paulo, e parte da renda arrecadada com a venda de ingressos será revertida para a reconstrução do Mercatudo das Casas André Luiz. Como dia 1º de agosto já é no próximo sábado, nesta semana. Então, vamos aqui relembrar o incêndio que terminou com o nosso Mercatudo da Zona Leste, ali do Itaim. Um espaço grande pra você que está nos acompanhando pelo rádio. Estamos aqui mostrando o incêndio que devastou o Mercatudo lá do Itaim, Itaim Paulista. Uma das maiores fontes de rendas do nosso Centro Espírita, nosso Lar Casas André Luiz. Mas, felizmente, passado este evento, o que ocorreu? As pessoas se mobilizaram, as pessoas colaboraram, e nós estamos em plena atividade de recuperação. Mas você que está aí ligadinho, quer colaborar conosco? Ainda precisamos muito da sua ajuda. No próximo dia 1º de agosto, a partir das 19h30, então, o show Beatles Forever, parte da renda, será revertida para o Centro Espírita, nosso Lar Casas André Luiz, para a reconstrução do nosso Mercatudo. Todos convidados. Uma ação importante, não é, André? Para que nós possamos dar sequência à reconstrução do Mercatudo. Sim, sem dúvida, uma ação bastante importante. Nós recebemos o carinho da sociedade, muitos nos procuraram, ainda estão nos procurando, né? E, como diz um amigo meu, depois da tempestade vem o Bonanza. Na verdade, vem a Bonanza. A Bonanza de estarmos muito felizes por você que nos assiste e nos ouve ter arregaçado as mangas e estado conosco, né? Então, vamos prestigiar este evento que se dará lá na Zona Leste de São Paulo, né? Quintal do Espeto. Quintal do Espeto. Olha que maravilha, né? É um local bacana, fica ali próximo da Serra de Botucatu. Exatamente. O endereço aqui do Quintal do Espeto eu não tenho aqui no meu... Ah, tenho sim, Serra de Botucatu, 1933. Serra de Botucatu, 1933. Mas, para quem quiser adquirir aí o ingresso, você pode ligar no 2874-5756. Ou entre no site casasandrealuiz.org.br, mais fácil para você encontrar o endereço e a forma de adquirir o ingresso. Eu quero trazer aqui algumas participações de ouvintes que estão nos acompanhando pelo facebook.com.br, rede Bonanza de Rádio. Olha, quem mandou mensagem agora foi a Shirley Almeida Ferreira, dizendo assim, André, não desmerecendo as nossas amadas, mas hoje o jornal está ainda mais brilhante com a sua inteligência somada a dessas lindas beijos da Shirley e da Vila Formosa. A gente sempre tem uma galera que dá um carinho sensacional para a gente, né, André? Um beijo, querida. Depois eu deposito aquela grana que a gente combinou para você fazer esse comentário, tá bom? Não, é carinho. A gente tem certeza que é carinho. Obrigada, Shirley, pela sua participação aqui conosco. Maria Santa Rosa também passando para desejar uma boa tarde. A Luz Santana da Vila Formosa também nos encaminhando boa tarde. Gratidão a todos. O nosso próximo tema, mês de agosto chegando, daqui a pouquinho vamos comemorar Dia dos Pais. Para falar sobre Dia dos Pais, nós trouxemos aqui uma história muito interessante sobre um casal homoafetivo que adotou um bebê abandonado no hospital. O pequeno Vinícius nasceu prematuro, aos cinco meses. Hoje ele vive feliz com os pais Loi e Benjamim. Benjamim e Loi são franceses de Toulouse e decidiram se mudar para o Brasil há quase dez anos para iniciar um novo empreendimento. Eles administraram uma OTIC, ou melhor, um hotel-botique em Ipanema por sete anos e hoje, além de casados, são sócios do ramo imobiliário. Em meio ao trabalho, decidiram adotar uma criança e entraram com uma habilitação na Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Durante um ano, ocorreram encontros com psicólogos, com assistentes sociais para obter um estudo da condição familiar. Depois de aprovados, aguardaram mais dois anos com imensa expectativa e ansiedade, acompanhando de perto o processo da Vara da Infância e Juventude para saber se havia uma criança disponível para eles. Até que, num belo dia, aqui traz a notícia, uma juíza carioca telefonou para Benjamim e informou que um colega, também juiz, de Ilhéus, na Bahia, estava com o caso de um recém-nascido prematuro sem pretendentes para a adoção. O pequeno Vinícius, como dissemos, nasceu na rua com 900 gramas, 900 gramas. Foi reanimado na ambulância do SAMU e foi abandonado no hospital. A mãe biológica não chegou a ficar com ele três horas. Imediatamente, o casal se interessou, foi até a Bahia e ali puderam passar por todo aquele processo em que o Vinícius esteve, passou várias semanas na UTI e depois que o bebê já estava com uma condição física melhor, eles conseguiram adotar o Vinícius. E hoje, trazem esta informação, compartilham desta alegria, para que nós pudéssemos hoje, já no início da semana, falar da importância do amor. Eu acredito que seja da importância do amor que estes dois jovens construíram aí uma vida, uma carreira e agora trouxeram para a família um bebê, o pequeno Vinícius, da Bahia, que agora está com os pais. Deusa? Bacana, né? A gente aprende na doutrina que não existe filho adotado, né? Existe filho. Então, parece que o Vinícius teria que vir, né? Por outros meios e chegou. E na pergunta 582 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que paternidade e maternidade são missões, né? Então, que estes nossos dois irmãos aí consigam dar conta dessa missão que eles escolheram de forma totalmente consciente, né? Que às vezes vem, porque quando a gente fala de escolha, todo mundo acha que você acorda, né? Senta na cama e fala, eu quero. Tem umas que são inconscientes, né? Sim, sim. Mas, muito bacana. Que Deus abençoe que eles continuem, né? E eu lamento a questão da burocracia. Acompanhei uma paciente durante dois anos e é exaustivo essa odisseia. Então, vamos apelar para que os órgãos responsáveis trabalhem com menos burocracia, né? Aparentemente, um nível de exigência, só que quando a gente vai ver de perto, não é bem assim, né? Então, acho que essa questão da burocracia pega. E algumas pessoas chegam a meio que desistir no meio do processo, porque é realmente exaustivo. Então, seria interessante se alguém aí que nos ouve puder influenciar nessas questões aí de rever essa burocracia toda, seria bom. André? É emocionante, né? Um grande beijo no coração do Lui e do Benjamin, né? Que, ao longo dos anos, tem dado tanto ao Brasil, né? Saíram de lá da França, um país dito de primeiro mundo, né? Com todos os benefícios de uma nação de primeiro mundo, para vir empreender no Brasil, dar emprego, investir nessa nação. E, de quebra, agora, são papais do Vinícius, né? Então, uma história extremamente emocionante, que bom, que sorte, entre aspas, do Vinícius ter dois pais tão especiais, que tem a coragem de levar o seu projeto familiar adiante, né? Muitos de nós nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar, né? Ah, o que os outros vão pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro? O Chico tinha uma frase maravilhosa, né? O que os outros pensam de você não é da sua conta, é da conta dos outros, né? E esses nossos irmãos, eles simplesmente têm coragem de levar o seu projeto adiante, entre aspas, contra todos e contra todos, né? Agora, você sabe, Guilmar Deus, sexta-feira nós recebemos um vídeo aqui, tratando do assunto da homossexualidade, e através da visão que nos foi emprestada pelos Espíritos superiores, especialmente pelas obras do nosso querido e amado Allan Kardec, e é surpreendente os ataques recebidos por parte de Espíritas, né? Gente, nós precisamos estudar um pouquinho mais, Espírito não tem sexo. Esta criança, ela não está preocupada se quem vai dar amor e carinho e casa para ele é homem, é mulher, são dois homens, são duas mulheres, só quer amor, ela só quer um teto, ela só quer alguém para chamar de pai, alguém para dizer minha família, né? Meu Deus, nós precisamos acordar para o século XXI, para tudo que está acontecendo, e modificar a nossa visão de mundo, né? Especialmente nós, que bebemos da árvore espírita, que é o cristianismo primitivo, que não é uma religião, mas é uma proposta de vida, é uma proposta de vida de amor. Então, aí está um belíssimo exemplo de amor do Louie, do Benjamin e do Vinícius, né? Que também aceitou vir através dessa mãezinha, grande beijo no coração dessa mãezinha, que trouxe o Vinícius durante nove meses, né? Enfim, que todos alcancem a paz e a luz. Gratidão a todos. Eu quero trazer mais participações de ouvintes que estão aqui ligados no Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje 29 de julho de 2019. Quem está aqui mandando mensagem através do nosso facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio, é a Jo Molter, o Molter, ela que diz, muito contente em assisti-los de Portugal, nos acompanhando. Ai, Jesus. É isso aí. Jo, beijo para você, viu? Beijo. Sueli Bassetti também, dizendo que está todos os dias ligadinha aqui na programação da Boa Nova, gratidão. Quem está conosco aqui também é a, deixa eu ver, Alda Perdigão. Que saudade de você, Alda, nossa cantora, Alda Perdigão, que há muito tempo faz parte aqui do nosso clube de amigos, está presente sempre na programação, mas fazia tempo que não participava aqui do jornal. Alda, um beijo para você. Ela diz, amo todos vocês. Quem mandou mensagem para nós também, olha, ao jornal Nova Era, desculpem. Mas qual o benefício que falaram para quem parar de fumar? Grata, Maria Adriana de Sorocaba, op, Sorocaba, adesivo, e bu, e agora, bupropiona, não me serviu. O que resolveu foi piteira, ela que diz aqui para a gente falar novamente. Qual seria aqui o benefício para quem para de fumar, André? Bom, viver mais e melhor, né? Melhorar o paladar, respirar um pouco melhor, ficar um pouco mais saudável, ter uma vida mais longeva, né? A nossa irmã falou do cloridrato de bupropiona, que é um dos medicamentos que são utilizados. Mas, por favor, não vá à farmácia e compre. Até porque você não vai conseguir, porque é controlado. Procure um médico, se você tem dificuldade, procure um médico. Tem adesivo, tem uma série, é possível fazer acompanhamento através de acupuntura, através de um psicólogo que auxilie na travessia deste período, que é difícil, mas é perfeitamente possível, né? Mas o benefício principal é esse, é de viver mais, melhor, comer melhor, enfim, tudo. Melhora a pele, o odor, tudo, tudo melhora. Quem mandou mensagem para nós também foi Elaine Struder, da Vila Carrão, dizendo, Boa tarde, queridos amigos, boa tarde, Elaine. Ela diz, o Brasil é conhecido pelo carnaval e futebol, outros países, mas também pelo combate ao tabagismo. Que beleza! É isso mesmo, Elaine. Trouxemos aqui a informação de que o Brasil agora é referência no combate ao tabagismo. Gratidão pela sua participação. Nosso próximo tema, hoje, dia 29 de julho, o planeta Terra atingiu o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Em 2019, a humanidade atingiu a data limite, aquela data limite, três dias antes que em 2018. A data limite de podermos nos apropriar dos recursos naturais do nosso planeta. Esta série histórica é medida desde os anos 70. Isso significa que a partir de agora, a partir de hoje, todos os recursos usados para a sobrevivência são eles água, mineração, extração de petróleo, consumo de animais, plantio de alimentos com esgotamento do solo, entre outros pontos e questões, eles agora entram em uma espécie de crédito negativo para a humanidade. Esta matéria que hoje trouxemos, que está no portal G1, no caderno Natureza, diz que para manter o mesmo padrão de consumo atual seria necessário 1,75 planetas-terras. André? No final da Segunda Guerra Mundial, um economista estadunidense, ele trouxe aquilo que seria, eu não me lembro o nome dele, ele me trouxe aquilo que seria a solução para a economia global, que as pessoas consumissem e consumissem muito. Isso aparentemente deu certo naquele momento, mas o grande drama é que os recursos da terra, eles são finitos, são renováveis, mas alguns são finitos. E nós temos sido um pouco omissos na parte que nos cabe no consumo consciente. Alguns anos atrás eu tive a brilhante ideia de fazer um programa de televisão, um programa audiovisual, que estimulasse o consumo consciente. Fiz o projeto, levei para algumas agências de publicidade e todos os publicitários diriam para mim, mas que péssima ideia é essa, ninguém vai botar dinheiro nisso, ninguém quer consumo consciente. As pessoas querem consumo e ponto, só que tem um problema, nós vamos comer o que daqui a alguns anos? Vamos comer notas de dólar, de real, de euro? Nós vamos nos alimentar, ou melhor, nós vamos matar a nossa sede com o que? Que ar que nós vamos respirar? Então esse é um desafio que todos nós precisamos levar adiante e parar com essa história de que isso é falácia, como diz o nosso irmão, presidente dos Estados Unidos, como o nosso presidente aqui às vezes diz também, na Holanda acabamos de passar por 47 graus, 47 graus na Holanda? Enfim, está aí, está aparente que há um grande desequilíbrio na Terra, mas ainda dá tempo, ainda dá tempo, não se nós esperarmos que o governo faça a sua parte, que a empresa faça a sua parte, mas que nós façamos a nossa parte. O Mercatudo, estávamos falando aí, o Mercatudo é uma atividade de consumo consciente de respeito ao meio ambiente há mais de meio século, pegando aquilo que não serve para outras pessoas e ofertando para outras tantas. Então, estas e outras atitudes, elas começam a acontecer, eu sei de empresas que os funcionários se reúnem uma segunda-feira por mês e levam roupas e trocam roupas entre si, justamente para que tenhamos condições de dar maior longevidade aos produtos de forma que ocorra o equilíbrio, porque o planeta está bem desequilibrado. Eu estava aqui pensando nesse papel, você falou da questão da publicidade, da responsabilidade das pessoas, porque a gente influencia o outro, todos nós somos instrumentos da evolução uns dos outros, e essa questão da publicidade é muito séria. Eu lembro de, já faz bastantes anos, não faz tantos anos que eu só tenho 20, mas eu estava participando de um evento com adolescentes lá do centro que eu trabalho, e foi um moço fazer uma palestra sobre essa questão do caminho que as coisas fazem. Bem interessante. Então, você perceber como que você contribui para a destruição. E as imagens, elas falam, às vezes, mais que mil palavras. E ontem eu estava participando de um evento e uma pessoa falou isso por causa do canudo. Aí a pessoa falou assim, ah, mas que diferença faz, gente? Eu, eu, então assim, veja, se todo mundo pensar que diferença faz, eu, e aí você continuar, entre aspas, pecando, vai continuar esse desastre todo ambiental. E a gente tem que orar pelo Trump e por todos os outros que fazem mais diferença que a gente, para que se conscientizem, né? Eu acho que os grandes estudiosos dessa área têm aí uma responsabilidade nesse aspecto, né? De mostrar através de imagem, através de estudos. Ontem eu vi aquela reportagem lá sobre aquele brasileiro famoso que está estudando a questão do Alzheimer, né? Que se destacou porque foi até a NASA, então, mais uma vez, valorizando o Brasil, né? Sim. Alguém lá, alguém brasileiro lá fora fazendo a diferença. Então, se ele está indo lá estudando essa questão para contribuir, os nossos estudiosos da área, né, da questão ecológica, como o nosso André Trigueiro, por exemplo, né? Sim. Vai lá e faz a diferença também, mostra aí as imagens, levanta as bandeiras e você levanta a sua, né? Cada um lá no seu quadradinho. É isso, quando nós falamos em macro, nessas questões de países que estão aí com as temperaturas acima da média, quando falamos sobre essas questões dos Estados Unidos e trazemos aqui para o micro, para o nosso quintal, né, para a nossa casa, você falou sobre a questão do canudo, da pessoa pensar, puxa, um canudo, a minha utilização vai trazer algum impacto? Vai. Então, quando nós passamos a olhar este planeta como sendo a nossa casa, nós vamos nos apropriar de ações mais assertivas, não é, André? Para termos este cuidado com o nosso lixo, com o nosso consumo consciente, com as ações e principalmente com os nossos exemplos. É, o lixo é um caso grave, né? Aqui em Guarulhos, por exemplo, é triste, é realmente triste. Nós começamos a fazer a separação de lixo aqui, depois nós enfrentamos um grande problema porque a cidade de Guarulhos não faz coleta seletiva. Como é que pode uma cidade de um milhão e cacetada, uma cidade importantíssima do Estado de São Paulo e, por que não dizer, até da América Latina, à mercê do seu aeroporto, receber uma quantidade enorme de lixo e simplesmente jogar na natureza, né? E nós precisamos realmente fazer a nossa parte. O consumo consciente é algo que todos nós podemos fazer. Para que você vai ter 15 pares de sapato? Você não é centopeia. Não adianta você ter. Tem três, quatro pares de sapato. Está muito bom. Entendeu, meu Deus? Pois é. Quanto que eu estou pensando. São duas centopeias, né? Quase, quase. Olha, eu acho que toda mulher é meio centopeia, né? É, mas eu estou bem controladinha. Eu acho que eu estou nos cinco aí, cinco, seis, sete, oito, quinze, não. É. A minha esposa é bem controlada também, enfim. Por que você tem que trocar de celular todo ano? Ah, isso eu não troco, não. Dá para ficar mais tempo, três anos, enfim. E a gente se inebria com isso, né? Aliás, há estudos até de alteração neuroquímica a partir de uma compra, né? E a gente se acha o máximo, meu Deus. E aí passa dois dias, isso não tem mais expressão nenhuma na sua vida. Isso não mexe mais com você. O seu celular novo é igual o que estava na semana passada. Então, isso são pequenas coisas que a gente pode fazer e que no macro significam muito, né? É uma lei do meio ambiente, né? Agir localmente para mudar globalmente. A gente precisa fazer a nossa parte. Quero trazer mais participações de ouvintes que estão aqui nos acompanhando pelo facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio. Nos acompanham pelo aplicativo do celular. Nos acompanham em 1450M. São muitas as formas de chegarmos até você. Quem mandou mensagem para nós pelo 0800 979 5011 foi o Carlos Alberto Wolf, da Vila Prudente. Ele diz assim, envia lembranças para Marli Rodrigues, que salvou muitas vidas com o seu método. Marli Rodrigues, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio. Há muito tempo ela teve um trabalho que ela realizava, que ela fez um CD, ficou à disposição aqui dos nossos ouvintes e telespectadores, que ela tinha como título, Pare de Fumar Fumando. Eu acho que o método era diminuir dia após dia a quantidade de cigarros. E como disse aqui o nosso querido Carlos Alberto, certamente ela colaborou para que muitas pessoas mudassem aí o hábito do fumo. Obrigada aí a você, Carlos, por nos permitir lembrar da Marli Rodrigues. Beijo para você, Marli. Quem mandou mensagem para nós também foi a Márcia da Vila Carrão, dizendo assim, Boa tarde, boa tarde. Não existe equipe reserva, existem profissionais competentes e um ideal. Amo vocês, Márcia da Vila Carrão. Márcia, gratidão pelo seu carinho aqui, pela sua atenção para conosco. É isso aí, não tem time reserva, hein, André? Beijo, Márcia. Grande beijo mesmo. A gente está brincando, né? Com certeza. Aqui, na verdade, todos somos reservas, o titular é o Cristo. Sempre, é isso aí. Nossa, essa é legal. Essa eu gostei. Olha, que bacana. A Maria Inês está dizendo aqui para a gente, concordo com vocês, gratos pelos esclarecimentos, gratidão a você que está aí nos acompanhando e concordando aqui com a opinião dos nossos comentaristas de hoje. Eu quero aproveitar este momento, então, para agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Estamos já há 19 anos. No último dia 24, comemoramos 19 anos de Clube Amigos da Boa Nova. Graças à sua colaboração, conseguimos levar à frente essa missão da FEAL, ampliar a divulgação da doutrina. Quem está conosco desde 2002 é o Marcos José Marçal. Gratidão, Marcos José. Também a Aracy Andrade, desde 2002. Gratidão a vocês por colaborarem conosco. Sócios recentes, a Natália Volpe Queiroz e o Mário Oswaldo Viana. Sócios agora de 2019. Muito obrigada. Tanto você que está conosco desde o início, como você que está conosco recentemente, muito obrigada pela colaboração, pela ajuda que nos dá esta possibilidade de ampliar o nosso trabalho no bem, divulgar a doutrina espírita. Aproveito também para dizer que para você que está em Guarulhos, a previsão do tempo máxima de 27 graus para hoje. Três Corações Minas Gerais, a máxima de 26 graus. E Sorocaba, vou parafrasear aqui a Deusa Samuel. Alô, alô, Sorocaba. Quem está em Sorocaba, não é, Deusa? 28 graus de temperatura. Então, esse inverno nosso doido, desse jeito, já é uma amostra também, né? Já, já. Dessa questão aí do clima. Pois é. Há quem conteste, né? Mas realmente estamos tendo que... Tem algo diferente na... Ter esse cuidado, exatamente. Um trocadilho. Exatamente. Para você que está em Sorocaba, então, olha, tem oficina gratuita de Lambi-Lambi na Biblioteca Infantil e está aí com inscrições abertas. E o que seria Lambi-Lambi, hein? Olha, deixa eu te dizer, os Lambi-Lambi são desenhos feitos em papéis, colados pela cidade, como forma de intervenção urbana. Crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade já podem se inscrever, então, para a oficina gratuita de Lambi-Lambi, que será realizada hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, das 14 às 15 horas, na Biblioteca Infantil aí de Sorocaba. A Biblioteca Renato Sêneca de Sá Fleury. Os participantes vão aprender a utilizar a técnica de artes plásticas, que constituem uma impressão de imagens a partir de moldes produzidos pelos participantes. Você que está em Sorocaba, leve seu filho, que ainda está em férias, apesar de 14 e 15 anos, o filho pode ir até sem a mãe. Não é mãe? Eu vou lá na biblioteca, tem uma oficina ali de Lambi-Lambi, mas é bom que a mãe esteja ciente aí do seu paradeiro. Esta biblioteca, que fica em Sorocaba, fica na Rua da Penha, número 673, na região central de Sorocaba. Todos aí convidados. Quero trazer aqui para vocês, que nos acompanham, que o Fundo de Garantia, por tempo de serviço, foi liberado, saque parcial, pelo governo federal. Isso já a partir de setembro. No primeiro momento, o cotista poderá fazer um saque emergencial de R$ 500. Essa autorização será para 2019. Vai gerar o maior impacto na economia, R$ 28 bilhões. Será possível sacar das contas inativas e também das ativas, as do atual emprego. A dúvida é que este trabalhador, que tiver essa opção de fazer este saque mensal, ele vai ter que observar se realmente vai valer a pena. Porque as retiradas seriam autorizadas sempre no mês de aniversário. Quem nasceu em abril, por exemplo, teria até junho para fazer o saque. Neste caso, o cotista abrirá mão de retirar os recursos em caso de demissão sem justa causa. Tem que se ter esta observação. O trabalhador só pode reverter a decisão após a carência de dois anos. Então, as perguntas que nós aqui queremos trazer, as perguntas e respostas, estamos aqui falando a respeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a liberação que foi concedida pelo governo a partir de setembro a título de utilidade pública. No saque emergencial, se eu tiver mais de uma conta, eu posso sacar de todas? Tem pessoas que possuem mais de uma conta. E a resposta é sim. Mas o limite, R$ 500,00, é por conta vinculada e não por pessoa. Ou seja, se o trabalhador tiver três contas, poderá sacar R$ 1.500,00. Como será feita a retirada dos R$ 500,00? A pergunta. Se o trabalhador tiver conta poupança na caixa, o saque será depositado automaticamente. E no caso de não desejar retirar os recursos, é necessário informar a instituição financeira para que os valores não sacados retornem à conta vinculada. A outra pergunta. Se eu fizer o saque este ano, posso tirar no ano que vem também? Sim, é possível. São medidas em duas frentes diferentes. A liberação de saques até R$ 500,00, neste caso, será pontual e não vai interferir na liberação do aniversário. E a outra pergunta. Eu sou obrigado a fazer o saque aniversário em 2020? Não. O saque aniversário não é obrigatório. Os interessados em migrar para esta modalidade terão que comunicar a caixa. Porque nós trouxemos essa questão aqui no jornal. Muitas pessoas estão achando que, olha, eu vou fazer isso, é uma forma de se injetar dinheiro aqui dentro da economia do nosso país, que é interessante. Mas as pessoas têm que observar. Aquele que optar em fazer esse saque, quando ele for demitido, sem justa causa, ele não vai poder tirar o dinheiro, porque é um período que você vai sacando e depois você vai ficar sem este valor. Tem que ter essa atenção, não é, André? É, precisa estudar isso com calma, ver aí quais são os seus planos futuros no teu emprego atual. E a margem disso, após levando-se isso em consideração, aí a gente, embora o objetivo é tirar o dinheiro e faz movimentar a economia, mas faz isso com muita parcimônia. Vê se você não tem dívidas atrasadas para pagar, vê se não é possível economizar esse dinheiro, investir esse dinheiro. A forma de reajuste do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é horrível. O reajuste é muito baixo. Então, existem outras aplicações muito mais interessantes para você ter esse dinheiro ali e numa emergência poder utilizá-lo. Então, parcimônia, inteligência, a gente não tem que ter inteligência só com as questões psicológicas e espirituais, mas também e principalmente com as materiais. Deusa? Eu andei ouvindo e vi também alguns memes sobre o valor de ser 500. Eu vi ontem, inclusive, uma pessoa que colocou no Instagram, tem horas que dá vontade de ir lá sacar meus 500 e sumir, sair por aí. Então, assim, aí eu fiquei pensando, num país com uma economia combalida, 500 reais é ótimo, né? De repente você está aí do alto da sua estabilidade e você desconhece a situação de alguém que quinhentão, hein, ia fazer uma boa diferença, né? E ao lado disso, endossando a fala do André, que se você não vai usar, se você não está numa situação de emergência, né? De repente, pegar os quinhentões e investir em alguma coisa que tenha um rendimento mais bacana, né? Quero trazer mais participações de ouvintes. Quem ligou no 0800 979 5011 foi o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Tabagismo. Fumei durante 28 anos e faz 19 anos que parei. Parabéns a você, Luiz Carlos, e a todos que estão aqui hoje. Luiz Carlos é bem assido, né? É bem assido, participante. Está sempre presente. Maravilha. E compartilhando as suas experiências de vida. Fumou por 18 e 19, ou melhor, por 28 anos ele fumou e por 19 está sem fumar. Isso é uma vitória, né? É, claro. Maravilha. Quem mandou mensagem também foi a Rita Maria de Laurentes, da Vila Galvão. A Ritinha, que é voluntária aqui das Casas André Luiz. Beijo pra você, Rita. Ela diz assim, boa tarde. Uma ouvinte perguntou quais os benefícios de parar de fumar. Parar de fumar, na minha opinião, evita o câncer de pulmão, câncer de garganta, efisema pulmonar e tantas outras coisas. Sobre a Marli Rodrigues, ela continua dizendo, aprendi tanta coisa com ela como tomar banho com uma bacia embaixo para usar esta água no vaso sanitário. Aprendi a reciclar e dou tudo para as casas André Luiz. Um beijo a todos. Rita, obrigada pela sua participação e pelo seu carinho. Também aqui conosco, deixo chegar aqui no nosso facebook.com.br, Rede Balnova de Rádio. Quem mandou mensagem aqui pelo Face, carinhos, abraços e beijos, gratidão a todos que colaboraram. O jornal está chegando ao final, é isso? E a página aqui está carregando. Mas você está sentindo daí o meu agradecimento, minha gratidão a você que está aí ligadinho no facebook.com.br, Rede Balnova de Rádio. Agradeço aqui o apoio técnico do Jefferson Carvalho, que agora está aí conosco, da Fernanda Lima, do Jefferson Silva e do Boris Maciel. Deusa, gratidão pela sua participação conosco. Obrigada a você pela oportunidade, segunda, juntos novamente. Estamos juntas. André? Obrigado, gratidão, beijo no coração de todos. Isso aí, eu agradeço a você que está aí do outro lado, que mandou a sua energia no bem, que compartilhou deste nosso momento aqui de reflexão sobre as notícias. Muito obrigada, o Jornal Nova Era volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos por você. Até lá. Termina aqui, o Jornal Nova Era. Termina aqui, o Jornal Nova Era.